Eu vou resumir as experiências que eu tive nesses dois meses, até chegar no ponto que eu tive realmente o meu contato cara a cara com o E.T. Bilu. Exato, aí é que eu quero saber e que o pessoal do chat deve estar sabendo. A questão do E.T. Bilu, pra vocês entenderem como que eu tive a minha convicção, eu passei por várias experiências paranormais, fenômenos, contatos, até o momento que eu tive uma experiência que pra mim foi a definitiva, que de fato eu comprovei a verdade. Eu tinha dúvidas, eu fiquei uns dois, três anos assim, passando por muitas experiências diferentes, mas eu nunca tinha tido uma comprovação realmente fatídica. E eu tive essa experiência uma vez. Eu estava realizando uma tarefa, um trabalho de treinamento lá, e eu estava caminhando num pasto, numa fazenda, terminando uma atividade, um treinamento que eu estava realizando. O que é esse treinamento? É você interagir com essas frequências, a gente busca realizar alguns desenvolvimentos pra gente interagir com essas realidades paralelas. Então existem vórtices de energia em certos locais da Terra que você consegue interagir, cara. Se eu te levar hoje pra um vórtice de energia, pra um ponto específico, que existem vários na natureza, em certos locais aqui no Brasil, principalmente lá naquela região, porque o índice de energia é muito alto, né? O vórtice de energia é magnífico, você consegue interagir. E esses treinamentos é você ir se capacitando pra que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito consiga estar em ressonância e frequência compatível pra essa interação. Porque eles precisam se materializar, eles precisam interagir fisicamente com você. Não é uma interação telepática, espiritual, mediúnica, canalização, nada disso. É lucidez total, você está vendo o ser, você escuta ele, você filma, você grava, como os caras da televisão fizeram. Os caras ficaram uma semana em treinamento pra se prepararem com alimentação saudável, né? Desintoxicando um pouco o corpo pra conseguir ter uma vibração mais alta, né? E é isso que a gente faz. A gente não usa nenhuma substância, a gente faz exercício físico, se alimenta saudável, né? E trabalha a mente, pra que você tenha um equilíbrio emocional e você consiga aumentar a sua atividade cerebral pra conseguir estabelecer um contato físico e verbal. É assim que funciona. Então a gente tem que elevar a nossa frequência vibracional enquanto eles estão baixando a frequência vibracional deles. Mas eles não são espíritos, eles são seres vivos como nós, porém em outra dimensão, tá? As pessoas confundem entidade espiritual com seres extraterrestres, né? Não é a mesma coisa, é diferente. Por isso que em centro espírita, em locais de trabalho espiritual, é outra frequência. São frequências mais baixas pra você lidar com entidades espirituais dessas coisas. Desencarnados, como dizem, né? Já os seres extraterrestres, não. Eles são como nós, são humanos com características físicas um pouco diferentes, mas eles estão muito mais evoluídos do que nós. E eles não morrem mais. Eles conseguiram transcender essa realidade aqui e vivem numa dimensão que a vida é eterna, eles falaram. Tudo isso me impressionou muito na época. Quando eu tive esse contato, eu estava caminhando numa fazenda, num pasto, e de repente veio uma luz do céu, uma luz, uma bola de luz, como se fosse um fogo. À noite? À noite. Só que estava a lua cheia. Estava bem claro, assim. Eu vi aquela luz descendo e caiu no pasto. Aquela luz começou a se transformar num ser humano, cara. Começou a formar uma silhueta humana na minha frente, a uns 40 metros de distância. Quando eu vi aquilo, eu já estava meio que acostumado com tantos fenômenos que eu tinha passado. E aquilo ali para mim, falei, bom, está aí, mais alguém chegou. Só que eu fiquei tão impressionado, porque a primeira vez que eu estava tendo um contato sem nenhuma interferência de mata, de pedra, foi campo limpo. E eu vi aquele ser se formar, cara. Um ser humano se formando como se fosse um plasma de energia. Foi impressionante isso daí. Eu lembro como se fosse hoje. Mas um ser humano igual a gente? Sim. Com roupa e tudo mais? Sim, eu estava vendo um corpo humano. Não via roupa a princípio. Você via o boneco ali em pé. De repente, ele começou como se ele estivesse se encaixando. Eu vi ele entrando, como se ele estivesse se ajustando a essa realidade, cara. Cara, eu fiquei em estágio de choque. Quando eu vi isso daí, eu cheguei ao ponto de... Eu estava andando, tinha um arame farpado, uma cerca atrás de mim. Eu segurei na cerca assim, porque na hora você não pensa, né? Eu fiquei petrificado ali, olhando aquela cena. Quando o ser parou, ele ficou de frente para mim e falou o meu nome e eu reconheci a voz do Bilu. Aquela vozinha. Rafael. É. Só que era um cara em pé ali. Mas sempre silhueta ou aí? Silhueta. Silhueta, um ser ali em pé. Tá. Só que estava um pouco longe, né? E da sua altura? Não, pequenininho. Pequenininho. Aí eu falei, caraca. Falei, Bilu, é você? Ele disse, sim. Fique parado que eu vou até aí. Ele perguntou se estava com medo. Você está com medo? Eu falei, não. Pode vir. Você não está com medo? Ah, tá. Na verdade, não era medo. Era uma sensação assim de acelerar, de adrenalina. Sei, sei. Você fica, porra, uma coisa, você descarrega ali uma emoção que você não tem controle, né? Cara, e foi impressionante. Ele veio andando. Na medida que ele vinha andando, ele desaparecia. Quanto mais ele chegava perto de mim, de repente ele sumia. Eu falava, não estou te vendo mais. Aí ele, sim, eu estou na realidade paralela. Agora eu vou entrar na realidade física novamente. Aí ele, aparecia. Impressionante. E era um garoto, né? De um metro e quarenta de altura. Um serzinho ali. Que era o tal do Bilu. Pela primeira vez. Ele chegou a distância de você. Ele veio andando, cara. Ele chegou a seis metros de distância. E deu um pulo. E ficou a dois metros. Como está aqui, praticamente. Na minha frente. Um metro e quarenta, por aí. Eu pude vê-lo na minha frente. Se eu esticasse o braço, eu tocava nele. E você não tocou? Não, porque eu pedi. Eu posso tocar em você? Ele falou, ainda não. Espera. Estou preparando a energia para você interagir comigo. Quando ele deu esse pulo e caiu na minha frente, ele estava pequenininho ainda. Sim. E eu olhava para ele, assim, né? Eu estava em pé, eu olhava para baixo. Eu vi uma criança na minha frente. Só que eu não conseguia ver os olhos dele. Nem o nariz, nem a boca. Era como se fosse uma energia. Como se fosse um... Mas tinha formato da cabeça. Tinha formato da cabeça, ombro, braços. Pequenininho. Aí ele falou, Rafael, posso crescer? Posso aumentar de tamanho? Eu falei, está de brincadeira, né? Ele falou, não. Eu quero crescer. Posso? Ele falou, pode. Cara, ele começou a esticar. Na minha frente. Eu vi um serzinho se transformar num homem de dois metros e dez de altura. E mesmo assim, você não ficou com medo nessa hora? Não, porque eu já estava ali acostumado. Já estava uns dez minutos com ele ali. E aí? Ele cresceu na minha frente, cara. Eu só fiz assim, ó. Fui olhando para cima, eu vi o cara. Aí a linha do horizonte, né? Aí você conseguiu ver o olho ou mesmo assim não? Aí eu consegui ver um pouco das feições do rosto dele. O olho um pouco diferente, assim. A roupa toda colada no corpo. Como se fosse um uniforme, né? Uma botinha. A gente fez em filme, aquela coisa... Exatamente. Aquela roupa colada. Tipo um colã mesmo. Sim, exatamente. Como se fosse um uniforme. E ele fazia assim... E sem sexo, cara. Não, eu não dava para perceber. Você era homem ou mulher? Não, homem, homem. E era bem forte. Bem forte, né? Musculoso pra caramba. Só que era uma criança que estava na minha frente, cara. A dois metros de distância e virou um homem de dois metros e dez. E a voz mudou ou não? Não, a voz continua a mesma, aquela vozinha do Bilu. E aquele cara de dois metros e dez com aquela vozinha. E falou o que quando ele... Aí eu comecei a conversar com ele. Falei, Bilu, por que você está aqui? Falou, estou aqui porque você chegou num ponto, uma frequência e você conseguiu gerar a frequência desse contato. E você está sendo preparado para realizar um compromisso em parceria conosco. Juntamente com o grupo que está aqui já em treinamento há muitos anos. E ele me passou muitas informações pessoais que estavam acontecendo comigo na época. A gente conversou, ficou vinte minutos conversando com ele. Cara, foi impressionante. Mas você não tocou nele? Não, eu não quis. Porque assim, eu estava esperando ele dar essa permissão, né? De dar um toque nele e tudo mais. E ele disse assim, você será treinado, preparado para que você faça essa intermediação conosco. Juntamente com todas as pessoas que estão aqui. Nós queremos estar em parceria com a humanidade. Nós queremos trazer benefícios para a população. Conhecimentos, informações na área da saúde, tecnologia, verdades que foram ocultadas de vocês. Para que a humanidade tenha melhores condições de vida. Tanto materiais como espirituais. Nós queremos ajudar a humanidade. Mas não podemos interferir 100%. Nós precisamos de pessoas que façam esse intermédio. Tudo começou com o Urandir. E agora precisamos de um grupo de, no mínimo, 1.440 pessoas para estabelecer essa parceria, esse trabalho. Por que 1.440? Porque tem relação com 144 mil pessoas que deveriam estar atuando nessa frequência despertas, né? Isso é um número bíblico, inclusive. Está no Apocalipse. Que seriam 144 mil escolhidos, entre aspas, né? Que o pessoal interpreta como se fossem os judeus voltando para a Terra. Mas na verdade não é. Na verdade tem referência com um grupo de pessoas que está na Terra e que tem uma certa missão aqui com a humanidade. E essas pessoas estão sendo contatadas por esses seres. Todos que estão assistindo esse podcast tiveram experiências noturnas com luzes, com bolas de fogo na mata, com seres que aparecem no quarto, silhuetas, vozes, escutaram e sentiram presenças. São esses seres tentando fazer contato com elas. Só que como a gente não tem a preparação ainda para essa interação... Você sabe que tem outras explicações que o pessoal fala também. Terror noturno, né? Alucinações. Aí já é diferente. Aí já é mais interação espiritual mesmo. A parte mais espiritual, que é diferente dessa. Quando é a presença dos seres, você sente uma energia muito forte. Você percebe uma emoção muito intensa no seu corpo, né? E é bem positiva a reação que a gente tem. Porque eles são seres de altíssima vibração e energia, né? E consciência. E a partir daquele momento que eu tive a prova, eu descobri toda a armação que foi feita. Porque eu vi... Espera só um pouquinho. Ô Leire, você está fazendo café? Sim. Eu quero um também, quer um café? Pode ser. Dois caféses. Dois caféses. Então eu tive a prova. A minha experiência vivencial desmoronou toda aquela narrativa, a falácia que foi construída na mídia. E me incomodou muito ver tantas pessoas, né? Durante anos aí... Mas você entende quem não acredita também, né? Entendo. Porque é uma coisa tão fora da realidade, tão única, que é difícil de acreditar mesmo. Exatamente. Eu falo porque eu já tive umas experiências também que eu não consigo explicar, entendeu? E esse é o conto para as pessoas. As pessoas vão falar, tá, é mentira. Só que nem eu, nem eu, nem eu tenho resposta. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.